E hoje o secretário estadual de saúde, Fábio Baqueretti, deu uma coletiva e fez um alerta importante sobre a presença da variante Delta aqui no estado. E pra falar sobre isso eu quero convidar a Laura Marques mais uma vez. Laura, é uma situação preocupante, né? A gente tá aqui comemorando a sua vacinação, a vacinação de muitas pessoas, muitos brasileiros que conseguiram aí pelo menos a primeira dose da vacina, mas a situação não deixa de ser preocupante, né? Sim, Elias, a gente ainda tem muito pela frente pra enfrentar aí, antes de dizer que a gente conseguiu sair da pandemia, né? Hoje o secretário estadual de saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, fez esse anúncio bastante preocupante, que é que a variante Delta já tem circulação comunitária aqui em Minas Gerais. O que isso significa na prática? Que agora os casos da Delta não são mais somente de pessoas que viajaram pra outros estados, outros países e entraram em Minas Gerais e foram diagnosticadas com a Covid-19, com a variante Delta. Agora são casos de pessoas que não viajaram, pegaram a doença aqui mesmo dentro de Minas Gerais e tiveram a confirmação de que se trata da variante Delta. O secretário de saúde disse que atualmente Minas Gerais já tem 12 casos confirmados da Delta, aquela variante que foi identificada originalmente na Índia, então já são 12 casos desse tipo aqui em Minas Gerais. Semanalmente, a Secretaria de Estado de Saúde faz uma série, uma bateria de análises de testes de Covid confirmados pra verificar quais deles são de quais tipos de variantes. Atualmente, são 200 amostras que são analisadas. O secretário disse que esse número foi ampliado recentemente, antes era um número menor, exatamente porque foi verificado que já existe essa transmissão comunitária. Os casos de transmissão comunitária foram identificados em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e também em Unaí. Portanto, são duas regiões, duas cidades que estão mais próximas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Nessas localidades, a gente já sabe que a transmissão comunitária já é mais intensa. O governo de Minas Gerais acredita que quando a Delta já estiver circulando com intensidade aqui no Estado, a gente já vai ter um número maior de pessoas completamente vacinadas. Atualmente, 70% da população adulta já recebeu a primeira dose. A expectativa é que todo mundo, todos os adultos já tenham recebido a primeira dose até setembro. E a partir daí, os adolescentes aqui vão começar a receber a primeira dose. E aí, Elias, o que está acontecendo atualmente é que Belo Horizonte, por exemplo, a capital, aí estava a passos lentos com a vacinação, né? Agora a gente já tem uma data pra todos os adultos serem vacinados aqui na cidade. 4 de setembro é o dia que as pessoas de 18 anos de idade poderão ir aos postos pra receber a primeira dose da vacina. Esse cronograma completo com todas as datas tá no site da Prefeitura de Belo Horizonte, que é prefeitura.pbh.gov.br, já tá disponível no site todas essas datas. Então, você que mora aqui em Belo Horizonte, é mais jovem, né? Eu tenho 28 anos, então hoje foi essa idade que foi contemplada. Os mais jovens serão contemplados também nos próximos dias, até o dia 4 de setembro. Elias. Excelente notícia, Laura. E olha, não adianta apenas pedir cuidado com as variantes se a vacinação não avançar, né? Pra isso é preciso planejamento e que as doses pra aplicação da segunda etapa cheguem aos municípios. Aqui na Zona da Mata, o Rio de Janeiro é logo ali. Agora, um vírus ser mais ágil e eficiente do que a logística da Federação e do Estado chega a ser lastimável. Nós vamos torcer pra que novas doses cheguem rápido, que a vacinação avance e que as pessoas sigam com todos os cuidados, inclusive o uso de máscaras. Mesmo quem já recebeu as duas doses, não pode ainda abrir mão do uso das máscaras, né? A gente sempre tem falado sobre isso aqui, bate nessa tecla sempre, porque é importante, né, Laura? As pessoas precisam entender da responsabilidade deste momento, mas lembrando, a responsabilidade não são apenas das pessoas que estão trabalhando, estão já há muito tempo em isolamento, mas também do poder público. Laura, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a se falar. A gente volta a se falar.